Danilo Henriquez, não entendo como o cliente perde dublagem. Pra mim, depois que o filme é dublado, fica gravado por cima do som original. Não! Nada fica gravado por cima do som original, senão como é que ia ter o som original? Como que você acessa lá no Netflix e você escolhe em qual idioma você quer ouvir? Não fica por cima do original. É uma pista à parte, é um canal separado. E pode acontecer de ter algum problema nesse canal, tá? Nem sempre é perder, perder. Ih, onde tá? Ih, o canal caiu embaixo da mesa! Procura um canal de áudio aí! Vê se não tá na gaveta! Não, não é isso! Às vezes perde porque corrompe. É um arquivo. Pode corromper, pode acontecer, tá?